Nossa dica verde de hoje é muito saborosa e de baixa caloria e ainda traz muitos benefícios para a saúde. Veja agora os incríveis benefícios que o chuchu pode proporcionar para a sua saúde. Com pouquíssimas calorias, muita água e energia, esse vegetal pode te dar uma saúde de ferro. Vamos começar com uma das principais doenças que afeta as pessoas, a depressão e a ansiedade. O chuchu é rico em vitamina B, uma vitamina muito importante para a sensação de bem-estar. A vitamina B também é responsável por combater possíveis depressões e crises de ansiedade. O que poucas pessoas sabem é do poder incrível que o chuchu tem para quem sofre com doenças renais. Este é um vegetal que tem muita água e potássio, o que o torna um alimento diurético. Desta forma, um indivíduo elimina toxinas do corpo através da urina. Um alimento que promove uma limpeza real em seu corpo e ainda combate a hipertensão, porque ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Exatamente, por ter efeito diurético, o chuchu é amigo dos rins, prevenindo, é sim, doenças renais. Seus nutrientes ajudam os rins a trabalhar da melhor forma possível. Aqueles que sofrem com diabetes também podem se beneficiar do chuchu. O chuchu, além de ser pobre em calorias, também apresenta um índice glicêmico muito baixo. Ele também tem grande quantidade em fibras, o que ajuda a inibir o açúcar de outros alimentos. Muitas pessoas descobriram que ganharam muito peso devido a distúrbios da tireoide. Junto com os quilos extras, essas pessoas apresentam fadiga, depressão e problemas de concentração. Uma maneira de resolver esse problema é aumentar a quantidade de chuchu em suas refeições. O zinco presente nesse vegetal é incrível e regula a conversão de T4 e T3. O chuchu também é rico em cobre, que estimula a ação da glândula tireoide naturalmente. Por último, mas não menos importante, o chuchu fortalece os ossos de todo o corpo. O chuchu é uma rica fonte de cálcio, magnésio e fósforo, que é a base para os ossos fortes. Estes nutrientes essenciais ajudam a manter os ossos saudáveis e fortes. Previne doenças ósseas como osteoporose, artrite reumatoide e entre muitas outras. Poderíamos falar muito outros benefícios que o chuchu pode trazer para a sua saúde. Mas que tal começar a introduzir o chuchu em suas refeições a partir de hoje? Mas agora é a sua vez! Comente aqui embaixo se conhecia todos esses incríveis benefícios do chuchu. Gostaram das dicas de hoje? Deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. Gostaram das dicas. Gostaram das dicas.